A decisão que foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESP resolveu adiar para o próximo mês as atividades do período especial curricular. A universidade entendeu que muitos alunos não têm acesso à internet, principalmente no interior do estado, e junto com o governo do Piauí estão providenciando a entrega de chips com a conectividade necessária para o bom desempenho dos alunos durante as aulas remotas. Nós tivemos, assim, então, que adiar para outubro o início do período especial. Nesse momento está sendo feita a tratativa com o governo do estado para a aquisição de chips, onde esses chips irão permitir uma melhor conectividade para os nossos alunos, principalmente o aluno do interior. E, sendo assim, o nosso período especial terminando só em dezembro, o nosso 2020.1 ficará, então, para janeiro. É importante dizer que todas as decisões da universidade passam pelos conselhos superiores, principalmente o conselho de pesquisa, ensino e extensão. Essa estudante relata entender a necessidade, mas afirma que ainda falta por parte da universidade um plano real de assistência estudantil. O Diretório Central dos Estudantes enxerga que esse adiamento é necessário, uma vez que a universidade ainda não deu garantias em relação aos planos de assistência estudantil. Ainda não foi lançado o edital Auxílio Inclusão Digital e nós queremos a garantia de que, ao iniciarmos esse período letivo, nós conseguiremos ter aluno suficiente acompanhando. Não é possível iniciar esse período excluindo mais da metade desses estudantes. Isso vai contra a isonomia universitária. Além disso, a administração superior da universidade quer que o nosso período letivo de mais ou menos cinco meses seja comprimido em dois meses. Isso é uma perda de qualidade muito grande. Foi realizado um puitaço que questionava essas decisões da administração superior da universidade. Nós queremos que tenha uma educação de qualidade e que seja inclusiva. Então, nesse momento, nós estamos favoráveis a esse adiantamento até que seja apresentado um plano concreto de assistência estudantil. Por enquanto, a universidade segue realizando alguns eventos, pesquisa e extensão. E a FIM está tomando as decisões em comunhão com todos. Trabalhando da melhor forma para que todos os alunos possam ter o acesso de forma segura. A nossa universidade é muito grande, composta por mais de mil professores, 12 mil alunos, 104 cursos regulares, que faz com que a gente, dentro da nossa responsabilidade social, acadêmica e administrativa, tenhamos que ter esse momento para que o retorno das aulas seja da melhor forma possível e assim agregar o maior número de alunos dentro da nossa universidade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.